Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Começando o vlog de hoje em Foz do Iguaçu, no Paraná Pertinho da divisa com o Paraguai, com a Argentina, a tríplice fronteira Hoje estamos pretendendo entrar lá no Paraguai, mas primeiramente vamos a pé Vamos dar uma olhada lá como é que é Cidade do Leste, enfim Mas antes a gente vai comer aparentemente aqui 2kg de guacamole É porque gente, a gente já tinha comprado as coisas pra fazer na guacamole Só que a gente não tinha feito ainda E como nas fronteiras não pode entrar com frutas, legumes, nem nada A gente vai gastar tudo, né? Então a gente tem que acabar com tudo e fazer isso hoje Geralmente eu gosto de fazer como um almoço, porque acho que é pesadinho com o café da manhã Mas hoje vai ser um café da manhã reforçadão Nossa galera, guacamole já toda pronta Cebola, né amor, e tomate, enfim Café passadinho aqui A gente tinha comprado esse pão aqui australiano aqui Que a Evelyn queria E a chubará também, 5 reais, um pão mais coisado por 5 reais Os outros estavam 6 e pouco, né? Enfim Mas vocês não sabem o que aconteceu Pra guacamole, ser guacamole, ela precisa do que? De limão E não tem limão, gente Ela esqueceu limão Eu esqueci completamente limão Acontece, amor, não tem muito o que fazer Aí eu vou botar vinagre Não vai ser a mesma coisa Bota pouquinho, véi Mas é que o azedinho aqui dá o charme da guacamole Eu tô muito feio Pouco Porque se ficar ruim, dá pra salvar ainda E se botar muito vinagre e ficar muito ruim, já era Mas acho que não vai ficar não Vamos comer Ela tá chique, viu, gente? Ela tá aqui, ó Esquentando o pão no azeite Só pra dar uma cocança e um gostinho Não queria passar na margarina Mas eu tô muito triste porque eu tô sem Limão É Tem meio que ter que fazer agora, né? Ficou bom Ficou bom Ficou bom, galera Não ficou assim Ah, meu Deus Melhor guacamole que ela já fez na vida Não Mas ficou bom É Ficou bom Sim, gostoso Deixamos o Celtinha logo aqui atrás E vamos na Ponte da Amizade Vamos cruzar a fronteira a pé pro Paraguai Lá pra Ciudad del Este De Este Enfim, não sei como é que fala No espanhol é muito ruim Da Evelyn, teoricamente É ruim também Mas a gente nunca foi no Paraguai Então vamos entrar logo a pé Vamos ver como é que é lá Vamos ver os preços das coisas Vamos dar uma voltinha A gente não sabe como funciona nada Nada Então a gente preferiu deixar o Celtinha aqui E ir de pé Que é mais tranquilo Até porque vai ter um trânsito danado E a gente ainda não vai atravessar a fronteira agora de Celta Então a melhor coisa que a gente pode fazer É ficar por aqui Atravessa a pé Dá um rolezinho Volta Anda pela cidade Porque daqui aonde a gente está pra lá São 3,8 km Quase 4 km E a gente vai a pé Uma nuvem até ajudou o sol Mas já já ela vai embora Porque o sol está Um sol pra cada um E aqui é quente A gente trouxe um guarda-chuva Pra ajudar a se chover E para muito sol também A gente trouxe outra capa de chuva também Estamos preparados A gente já estava protetor solar Estamos preparados Partiu E caminhando aqui a gente percebeu que por mais longe que seja Pelo menos tem bastante árvore no caminho A gente vai pegando uns resquícios de sombra assim No canteiro Várias árvores bem bonitinhas aqui Que dão flores Não sei o nome Mas enfim É uma avenida Que é bem bonita É legalzinho de caminhar E aí a gente vai ter que ir até o fim dela Depois entrar à esquerda E continuar muito reta ainda Árvores ajudam demais Na sensação técnica A gente sempre fala isso, né? Mas porque é verdade Porque será que No meio da natureza É muito menos quente Do que no meio da cidade, né? Ao invés de cortar a árvore Que tem no seu quintal Que tem na frente da sua casa Às vezes eu sei que atrapalha Porque pega no fio e tal Mas tenta só podar Não conta não Não é só por você Eu sei que às vezes é trabalho Suja e tal Mas pensa no coletivo Faz muito bem ter árvores E se você puder Tiver um espaço na sua casa Planta Plante E pensa Você pode usar Esse plantio de árvore Pra marcar alguma coisa importante Da sua vida Por exemplo Nasceu seu neto Você pode plantar uma árvore No nascimento desse seu neto E vai ficar marcado Pra sempre na sua família Como algo importante Ou enfim De aniversário de casamento Ou qualquer coisa assim Olha que legal Acha uma boa coisa Pra você Se tem um terrenão aí Disponível Plante árvores E marque momentos E depois de muito caminhar Com a ajuda da nossa sombrinha Que ajudou muito no sol Onde não tinha árvores Receita Federal do Brasil Ponte da Amizade Já é ali na frente Vamos ver aqui Onde é que é a passagem de pedestre Que a gente não manja mesmo Mas também é muito legal Você ir pra um lugar Que você não sabe como funciona Que você tem que aprender na hora E isso eu acho muito legal Do que você já ir sabendo tudo também Claro Tem que ter cuidado Com algumas coisas Que você poderia estar prevenido Mas é sempre bom Ter uma primeira experiência De verdade Que você já viu Mil vezes Alguém fazendo De bota Vamos ver como é que é E já várias pessoas paraguaias Abordando As pessoas brasileiras Que vão Entrar no Paraguai Não sei pra que Mas Eles vão parando O povo ali Antes da ponte Falando alguma coisa E Meio caótico A gritaria A buzinada Enfim Mais ou menos Como eu imaginei que seria Bom Só seguir o fluxo É simples As pessoas já são acostumadas A fazer isso também Mas tem umas placas Então É só realmente Seguir E ir Estamos atravessando agora A ponte da amizade Ponte aqui Que fica Pra você atravessar O rio Paraná Que é a divisa natural Entre O Paraguai E o Brasil Bonito o rio O rio é bem bonito mesmo Tem tipo uma Ilha ali Mas daqui da frente Já dá pra ver os prédios Do Paraguai As lojas ali Algumas Conhecidas De todo mundo Que já pesquisou Alguma coisa Sobre o Paraguai Pra comprar eletrônica E tal Vamos ver como é que é E aqui A gente vai passar Pra doana Paraguai Agora E aí na plaquinha Fala que se você Vai declarar alguma coisa Você vai pelo caminho Vermelho Ali na frente E se você Não vai Você passa no verde E é isso Aí quem vai fazer A migração É aqui Como a gente não vai É só passar direto Agora oficialmente Paraguai Vamos dar uma volta Aqui nessa cidade Que conhecidamente É bem caótico Esse pedaço Muita gente Perto de aduana É barato Comprar coisas Então Fluxo de brasileiros Entrando e saindo Também alto Troca o Paraguai Também Indo e voltando Do Brasil E o que não vai faltar Aqui são lojas Shoppings Coisas pra você Comprar Pra você Gastar Se tiver dinheiro Se tiver dinheiro Pra gastar O brasileiro aqui Faz a festa Lembrando que o limite São 500 dólares Por pessoa Pra entrada Terrença Aqui realmente Se tem uma coisa Que tem É box Que vende de tudo E qualquer coisa Seja mochila Roupa Bolsa Carteira Óculos Enfim Uma infinidade De coisa E o tempo inteiro Vai Tá passando gente Gente Te abordando Gente Fazendo De tudo Então Então Tem que sempre Andar Desviando É ligado Uma coisa Que tem aqui Em Ciudad De Leste É isso Máquina Cassiníquel E aqui É tipo um Barracão Tem Três Corredores Grandes Tem esse Aqui no meio E tem outro Aqui pro lado Tem outro Pra cá E aí tem Praticamente Tudo que você Quiser Começa com roupas Aqui E depois Você vai encontrar De tudo Galera A gente Entrou aqui Na Nissei Na loja Aqui do Paraguai De Eletrônicos Que é um mundo E a gente Tá olhando Aqui Algum upgrade Pro canal O que vocês Acha que é Pois é Tem tudo Gimbal Câmera Drones Nossa Os microfones Sem fio Top Aqui também Eu tava falando Aqui pra Evelyn Que aqui É a perdição Do pobre Que gosta De eletrônicos Tecnologia Porque eu chego Aqui gente Pra todo lado Que eu olho Aqui nessa loja Tem coisas Que eu queria Comprar Câmera pra todo lado Drone Lente Tripé Microfone Tudo 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 Olha isso aqui Pra tirar foto Lá na Patagônia Olha o tamanho Disso Esse canhão Muito bom Nossa galera Como eu queria Poder Simplesmente Comprar Todas as coisas Que a gente Precisa ali Seria bom Né amor Ajudar aqui o canal Nossa Mas como não tem como né A gente pegou uma coisa E aí Depois vocês vão Descobrir o que que é Mais tarde Daqui a pouco Mas no momento Vamos andar aqui Mais pra conhecer Ver como é que é E atrás de alguma coisa Pra comer Encontramos aqui Um pãozinho Com linguiça Sai 5 reais Cada um Um dólar 5 reais Ou 5 mil guaranis Vamos pegar dois E aí que achou? Gostou Gostou? Gostou Me gostou Parece Uma mistura de linguiça Com salsicha Gostou? Bom E aqui Coisas do Palmeiras Do Grêmio Internacional Não é porque a gente Tá no Paraguai Que não vai ter as coisas Brasileiras Afinal Muito brasileiro Vem cá Mas muitos mesmo E essas Garrafinhas térmicas Que o pessoal aqui Gosta muito de usar Pra poder fazer mate Levar mate Pra todo lugar Sul do Brasil Argentina E vários países Da América do Sul Enfim Tem essa cultura A gente lá do Ceará Não tem não É um cafezinho É um cafezinho 4 horas da tarde Com o sol pegando fogo É isso É É É É Nossa Tô muito triste Porque eu não ouvi Meus instintos A gente comprou Algumas coisas No Brasileiro Lá em Curitiba Que tava bem mais barato Do que o normal Que a gente encontrava No Brasil Mas eu sempre achei Não, no Paraguai Vai ter roupa de frio barata Aí Fica aquela Vai ter Não vai ter Vai ter Não tem Não compra não sei onde Compra logo E tal Mas gente Aqui é muito mais barato E a gente já comprou E aqui é bem mais barato E a qualidade é boa E é zerado Então assim Tipo Tinha um casaco Claro que não é de Plumas de ganso E tal Mas tinha um casaco zerado Com 130 reais ali Tipo 130 É muito barato O mesmo que a gente viu No Brasil Novo Tava tipo Não era amor 300 e pouco Isso no Brasil Metade Pois é Metade do preço Bom Hora de voltar Tá tudo fechando lá já A gente só deu uma volta E compramos algumas coisinhas Uma coisa pro canal E coisas pra nós Pra nós Esse chapéu aí da Evelyn Comprei um boné pra mim E umas meinhas aqui Coisa baratinha Porque a gente não trouxe dinheiro Porque a gente não trouxe dinheiro Tipo assim A gente realmente não trouxe dinheiro E essas banquinhas Elas aceitam reais Mas elas aceitam no dinheiro O que a gente pode fazer É se precisar de alguma coisa Tirar um dinheiro no Brasil Que tipo assim Quando você paga em real Não é a melhor Sei lá Opção de todas Afinal aqui é Guarani Mas Acaba que ainda vale muito a pena A gente viu um casaco agora Que tipo assim Gente 80 conto Eu achei muito parecido Com Como eu disse Ele deve ser o melhor casaco do mundo Que vai esquentar Pra subir uma montanha Com menos 20 graus Mas pra um reserva Mas gente 80 reais Tipo É muito barato Sai muito em conta Mas enfim Tô tentando esquecer Que eu Comprei coisas caras E isso Temorado pra ele esquecer Tem uma coisa Que o Matheus acabou ao lado É gastar dinheiro E depois ele descobrir Que ele poderia ter economizado Por isso que eu pesquiso tanto gente Pra fazer qualquer coisa na vida Porque Quando eu gasto mais Sem necessidade Eu fico muito triste Eu fico Dias Às vezes Semanas Dependendo de quanto foi Sabendo que No lugar de eu ter gastado Sei lá 200 reais Eu teria conseguido comprar Dois dias depois Por 100 Por 80 Então infelizmente Realmente me deixa bolado Mas vamos atravessar aqui A ponte voltando Vamos voltar pro Saitinha E qualquer coisa A gente volta aqui de novo E pra gente Que tá voltando a pé Tranquilão Mas a galera que tá de carro O fluxo é intenso Tem um estressezinho aqui, viu? Porque o tempo todo Você anda Para, andando e para Andando e para Enfim Eu acho que o estresse Depende do quanto que você gastou lá E tá feliz Sim Você gastou Comprou várias coisas legais Valeu a pena Mas que nem liga pro estresse Mas se você veio só pra fazer Qualquer outra coisa Aí complica Comprar uma meia e um chapéu Aí acho que a pessoa Vai ficar meio bolada Um grande problema De andar de chinelo No calor É isso aqui, gente Olha isso aqui, ó A cor desses pés, gente Olha a cor que tá o pé da gente Olha A gente não toma banho Ah, não deixa Não banho como Sim, a gente só sujou Agora andando mesmo Não tem muito o que fazer, não Porque Tem mó poeira Dos carros de andar E você soa o pé Porque tá quente Aí vai grudando a sujeira Aí gruda no chinelo Enfim Ficou assim Nossa, gente Calou danado Mas voltando A gente descobriu o que, ó Um bebedouro Com água gelada Tá muito gelada Tá até doendo Acessibilidade do dente Galera, a gente chegou Tomou um banho Mas o negócio aqui É o show O show Espetacular Eu não sei se são Papagaios Maritacas Eles são muito grandes Eu não acho que é maritaca Parece papagaio Mas enfim Vocês estão ouvindo isso? Gente, são muitos Assim, centenas De... Desses pássaros Que estão voltando Aqui na hora do pôr do sol E eles se reuniram Nas árvores Que estão aqui Próximos da gente E eles ficam conversando Entre eles Obrigando Ou qualquer coisa Eu não sei Mas é lindo É muito bom Muito bom ouvir Tipo, eu vou mostrar pra vocês As árvores aqui Eles ficam voando Ficando os galhos É porque já está bem escuro São quase 8 horas da noite E eles estão chegando ainda Fazendo uma festa enorme Nossa, muito incrível Muito incrível Eu acho muito legal É muito legal É uma das coisas mais legais que tem E a gente está com o carro bem pertinho Então a gente fica ouvindo E a gente acordou 5 horas da manhã Com eles também E a gente não abriu A gente não abriu pra saber como que era A gente está correndo dentro do carro Porque parecia que tinha passado Um ônibus escolar Com várias crianças enlouquecidas Exato Mas é isso É nascer e pôr do sol Eles fazem um show incrível Galera, e aqui é a noite Olha a quantidade de gente que vem Meu Deus Aqui é muito mais um parque de noite mesmo Do que de dia De dia fica poucas pessoas Porque não tem nenhuma sombra, né? Ele é um gramadão Então a noite vem todo mundo pra cá E ao redor fica várias barraquinhas De comida É muito legal Muito legal, muito E essa pizzaria que a gente foi Foi um grande achado Porque a gente tinha visto Uma placa de 28 reais Isso um dia que a gente estava indo Procurando um supermercado aberto E estavam todos fechados Então a gente viu Olha que pizza barata 28 reais Sim, aí a gente falou Qualquer dia desses a gente volta lá Aí Fomos tentar voltar nessa pizzaria hoje Porque a gente falou Hum, vamos encerrar o dia com uma pizza Vai ser perfeito Quem disse que a gente acertou a rua? A gente achou outra pizzaria Por 25 reais Mais barata ainda Mais barata ainda E lá a gente encontrou o seguidor E ele falou que essa é a melhor pizza da cidade Não sei se é Mas custo-benefício você quiser Sim, custo-benefício é Vamos abrir ela aqui Olha isso aqui, galera Para uma pizza de 25 reais Ela está com a cara muito boa Ela está com a cara ótima Gente, mas de novo eu volto a reforçar O Sul tem uns preços muito doidos Sim Curitiba, almoço de 10,90 Aqui pizza de 25 reais em Foz Ó, uma pizza de 25 reais em São Paulo É um brotinho Uma pizza de 25 reais em Fortaleza Pelo menos as que eu conheci Já estavam todas pizzas Já pizzas mais ronzinhas De 25 reais Né, pizza boa Depois de 40 reais e tal Enfim, gente Eu achando muito, muito, muito barato Assim De modo geral As coisas de comer Claro que a gente não está falando De restaurantes Caros Barracas Enfim, esse tipo de coisa Que aí já vem um preço mais normal Mas tem esse tipo de achado Que a gente não estava achando Em canto nenhum, né Não Há muito tempo A gente não tem achados assim A gente chegou no Sudeste e no Sul E a gente está tendo uns achados Muito baratos E estamos muito felizes por isso Muito bom Ótimo E agora vamos finalizar o dia Comendo uma pizza E vamos assistir um pouco aqui Relaxar um pouco Que o dia foi cansativo Mas foi muito legal Por mais que tenha sido rápida A nossa experiência no Paraguai É sempre legal, né Conhecer um país novo Tipo assim Foi o primeiro Me lembrou bastante Braz Aquelas muvucas assim Mas foi bem legal Sim Por mais que lá tenha mais brasileira Do que Paraguai Eu acho Mas assim A experiência é a que vale A gente gostou E é o que importa Porque em breve A gente vai entrar Para a Argentina A gente estava pensando Em atravessar o Paraguai Mas aí a gente Meio que decidiu Ir logo para a Argentina Porque senão A gente vai perder Um tempo lá no Paraguai E a gente acelerou Justamente para tentar Pegar o Ushuaia Antes do inverno Então a gente vai Seguir para a Argentina Mas antes vamos tentar Dar uma explorada Aqui em Foz do Iguaçu Primeiro Ver o que a gente tem Para fazer aqui Tem uma coisa muito legal, né Afinal as cataratas do Iguaçu É uma coisa muito top A gente não viu Aquele negócio Que é um negócio Monstruoso Incrível Vamos pesquisar Quanto é que estão os valores Se está aberto Do lado argentino ou não Porque eu acho que não está Mas é isso No vídeo de hoje A gente vai ficar por aqui Se você gostou Deixa o likezão para nós E se inscreve no canal Se ainda não estiver inscrito Para não perder os próximos vídeos Valeu, valeu Tchau, tchau galera Tchau